Música Música Levou seu cano, seu caminhão, o Deus que te ama no meu coração E além de tudo, me deixou morrer em mim Música 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 Brasileiro Levantando Levantando Meu coração Com meu vinte anos Meu coração E além de tudo Me deixou E além de tudo Me deixou E além de tudo E além de tudo Bravos Eu amo muito minha praia